Estou aqui, meu bebê, estou Temos uma gata aqui, é? Eita, menino Essa vai causar hoje nas fotos, já tô vendo, viu? Chegou que horas? Chegou agora, foi? 10 horas, a gente marcou 10 horas A gente marcou 10 horas A amiga, a gente tava arrumando as coisas lá Cuidado de roupa que a gente vai usar hoje, né? Brincadeira Ei, você vai usar as peças que você quiser hoje e já leva pra você, viu? Ei, eu amo a minha, eu amo a minha, eu amo tudo, cara, sério Você vai amar tudo Mulher do canal, trupa Zona, deixa de fogo no periquito, vá E chegou mais um modelo também pras fotos de hoje Olha Babá, vamos fazer umas fotos lindas, viu? E você hoje? Ei, agora faltou só o Tiago Que sete horas, mentiroso Você chegou agora Bota a etiqueta pra dentro, Babau Se vocês acham que eu sou vaidoso É porque você não viu o Babau se arrumando, olha Eita, que gatinho, hein? Tem que passar maquiagem agora que você gosta Ele ama usar maquiagem Eu tô aqui com meu amigo Alberto Tudo bom, Alberto? Exato Eu também serei um dos modelos da minha coleção, né, meu filho? Certeza, né? Vou fazer do limão, limonada Que eu vou fazer foto Então eu tô aqui fazendo cabelo Vou fazer a barba Quero fotografar também hoje com a minha coleção, tá? Gente, vocês não tem noção como vai ficar essas fotos Vou colocar um monte de altidão Vou colocar aqui em Maceió Coloquei em Aracaju Em Recife Um monte de lugar Nos aguarde